Música Enquanto o governo do estado não tem uma solução definitiva para a PS160, os motoristas que nela trafegam diariamente, continuam arriscando suas próprias vidas, nas idas e vindas, no zig-zag diariamente. São milhares de automóveis que diariamente trafegam na PS160, passando todo tipo de risco. É fato para quem trafega diariamente na PS160, no trecho de Pão de Açúcar até Santa Cruz do Capo Paribe, presenciar acidentes e prejuízos. Música E cerca de 10 mil veículos trafegando, ou seja, chegando e saindo a Santa Cruz do Capo Paribe. Segundas e terças-feiras, esse número aumenta para 25 mil. O comerciante Danilo cobrou das autoridades competentes uma medida eficaz para solucionar o problema da PS160, que já foi considerada a pé da morte, e que atualmente está numa situação lamentável. O estado tem que priorizar mais, né? As estradas daquele Pernambuco não são Pernambuco, né? Mas toda uma profissão que faz muito dinheiro, mas a gente não vê se retorna em nada. Música